O presidente russo defendeu o corte da produção global de petróleo em 2 milhões de barris por dia, decidida pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e dos seus 10 aliados externos, dos quais a Rússia faz parte. As declarações de Vladimir Putin surgiram durante o encontro com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, em São Petersburgo. Estamos a trabalhar ativamente no âmbito da OPEP. Conheço a vossa posição. As nossas decisões, as nossas ações, não são dirigidas contra ninguém. Não estamos a agir para criar problemas a ninguém. As nossas ações são direcionadas para garantir a estabilidade nos mercados globais de energia. O encontro tinha como moto a guerra na Ucrânia, no entanto a economia acabou por dominar a conversa. Apesar das difíceis condições económicas, alcançámos muito. Atualmente, aumentámos a nossa faturação comercial de 2.500 milhões para 5.000 milhões. Tal como a Arábia Saudita ou Catar ou outros países árabes, os Emirados Árabes Unidos não condenaram a invasão russa da Ucrânia, nem se manifestaram a favor de expulsar a Rússia da OPEP+. A organização alega que não persegue objetivos políticos, mas económicos. No entanto, as suas decisões reforçam a estratégia da Rússia e não têm em conta as exigências ocidentais para que abram a torneira do petróleo, de modo a reduzir a alta inflação que assola as economias.